Salva com Deus, sai que Deus, meu Deus, foi que morreu O sangue se oferce, foi que morreu Foi na cruz, foi na cruz, hoje o dia é o fim Foi o pecado praticado em Jesus, em Jesus Foi ali pela fé, teve os olhos abrindo A glória me alegro, meu Deus, meu Deus Porquê disse que eu vou em ti, o teu grado sou eu Eu me dedico a te ajudar, eu sou minha amor, oh Jesus Foi na cruz, foi na cruz, hoje o dia é o fim Meu pecado praticado em Jesus Foi ali pela fé, teve os olhos abrindo Te adora, a minha alegro, meu Deus Porquê diz que eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu E te adora, a minha alegro, meu Deus Ou é o teu sangue, meu Deus Meu Deus, eu que a coração O meu Deus, eu que me falo E eu te adoro Filha a cruz, Filha a cruz, hoje em dia eu creio, meu pecado nasce, meu abenço, Jesus. Olhe a mim pela fé, que meus olhos abri, para toda a minha reposição. Olhe a mim pela fé, que meus olhos abri, para toda a minha reposição. Olhe a mim pela fé, que meus olhos abri, para toda a minha reposição. Olhe a mim pela fé, que meus olhos abri, para toda a minha reposição.